Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial, estamos nos encaminhando aí para o final da série, só que ainda tem mais alguns episódios aí que nós vamos entrar numa parte que é meio chatinha, meio complicada, que é a parte da conversão do oxigênio e do hidrogênio líquido, eu fiz essa parte aqui em cima, só que eu esqueci de fazer de termita, eu fiz de aço, aí está tudo quebrando agora por superaquecimento, mas eu não vou mexer com isso agora não, ou talvez eu mexa, não sei, não vou mexer com isso agora não, vamos por que interessa, isso aí eu mexo fora da gravação, isso aí eu só fiz um trilho de lá de cima puxando o regolito, aí ele vem por aqui, desce, atravessa aqui, passa por aqui por dentro dessa água aqui e vem para cá para as toupeiras, vou deixar ela sem comer mesmo por enquanto, então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que consolidar a nossa energia aqui, a parte da produção da energia, o que que eu vou usar, eu vou usar petróleo, tá, então eu vou fazer aqui, primeiro eu vou fazer os geradores, depois eu faço o chão, para eu ter uma ideia de como é que vai ficar, tá, eu vou fazer os geradores de nióbil mesmo, aqui eu tenho bastante nióbil, não precisa ser termita, vou fazer assim ó, acho que eu vou usar uns 4, deixar um espaço para bateria, 2, 4, 6, 8 quilowatts, vai produzir aqui, talvez eu ainda, talvez não vou, eu vou, acho que talvez eu vou atualizar eles, não vou atualizar não, vou deixar assim, sem atualizar mesmo, porque eu não tenho vulcão de metal, deixa sem atualizar, eu tô com pouco metal refinado, tem só ouro ali, então deixa quieto, vamos pôr uma bateria aqui no meio, tá aí, 8 quilowatts, tá ótimo, bateria inteligente de nióbil também, vai ficar aqui, aí vai, aqui vai soltar água e dióxido de carbono, então vamos colocar aqui, bloco de malha, na verdade desse lado aqui né, porque desse outro lado aqui vai ficar o nosso cabo adaptador, adaptador, nosso adaptador de cabo potente, certo? E aqui tá bom, e aqui vai acontecer isso, e aqui vai acontecer isso, porque eu vou colocar aqui embaixo, alguns mini transformadores, que eu quero algumas saídas aqui, de 2K, pra eu poder trabalhar com os equipamentos do lado de fora da usina, então, deixa eu ver, eu acho que duas linhas de 2K tá bom, pra cada lado, acho que é mais que o suficiente, depois precisar faz mais, assim tá bom, essa linha vai ser, vou usar pra ligar a bomba lá embaixo, que tá, vai trazer o petróleo e tudo mais, tá, aqui dá pra colocar bloco, eu não preciso fechar a sala, posso deixar aberta, e aqui vai ter 4K de altura, que é a altura do, tá ótimo, vamos, aqui é só o início, tá, é só a parte da energia, ligar tudo isso aqui, assim, e caramba, o que eu fiz aqui, mano? Tô maluco? Vamos, colocar isso aqui, beleza, tá, essa aqui vai ser a nossa parte da produção de energia, vou configurar essa bateria aqui, pra que ela desligue a 95%, e ela religue a 30%, vai, pode deixar muito baixo não, também, 30%, os duplicantes, eles estão sem nada pra fazer, tá, por isso que eles estão, eles vão ficar focados em todas as tarefas que eu mandar eles fazerem aqui, ahn, agora, o que que eu vou fazer? agora que vem a parte legal, eu vou utilizar aqui, 2 resfriador aquático, de termita, tá, 2 resfriador aquático de termita, vamos ver o que mais, aqui, na verdade, vai um cabo adaptador, não vou ligar linhas separadas pra eles, tá, porque aqui vai ser bem, o negócio vai ser feio aqui, a energia vai comer solta, tá, então vou usar os cabos potentes pra ligar os, os resfriadores aquático e os demais equipamentos que vão ficar aqui dentro, fora isso, hum, vamos ver, eu vou ligar aqui dentro, uma bomba de gás de termita, ou duas, vamos colocar duas, duas bombas de termita, tá, elas vão puxar, eu vou colocar elas separadas, vou colocar assim, vou colocar dessa maneira, assim tá bom, a parte do petróleo que vai cair ali dentro, ele vai vir com esse cano aqui, e vai subir até aqui, até aqui, aqui eu vou pôr um interrompedor, de termita, aqui dentro tem que ser tudo termita, aqui dentro vai escaldar, e uma saída de líquido aqui, e uma saída de líquido aqui, beleza, isso aqui vai ser o nosso limitador, para controlar esse sistema aqui, eu vou utilizar um sensor térmico, aqui nós vamos mexer com a parte gelada, tá, então, quanto menor a condutividade térmica entre esses dois lados aqui, melhor, tá, então eu vou, é, provavelmente eu vou trabalhar com parede dupla aqui, vou trabalhar com a parede dupla, tá, para não ter que fazer isolante, isolante é muito caro, eu não tenho o material necessário para isso, é complicado, então deixa para lá, tá, então agora vamos ligar, esse sensor, aqui, ele vai ligar esses dois, e aqui eu vou pôr uma porta não, e vai ligar, eu fiz alguma coisa errada aqui com os cabos, vou cancelar a automação, fiz o que isso aqui? Ferro, ele suporta até 1500 graus, então tá certo, eu não posso fazer cabos de ouro aqui, na verdade eu até posso, mas eu vou fazer de nióbio, cabos de nióbio, tenho 15 toneladas de nióbio, então tá tranquilo, e aqui vai ser, uma porta não, pode ser de ferro, tá, esse sistema aqui, então quando um tiver, enquanto os resfriadores estiverem ligados, o, o interrompedor de líquido vai estar fechado, tá, quando o interrompedor de líquido estiver aberto, os resfriadores aquáticos vão estar trabalhando, então, aqui a gente fecha a primeira parte, então eu vou trabalhar aqui com dois, com a distância de dois blocos aqui, e provavelmente para baixo também, que eu não quero influência de fora, certo, eu vou precisar entrar aqui nessa parte aqui, eu vou aproveitar esse bioma gelado aqui, de uma maneira bem interessante, eu vou abrir aqui, até aqui né, é, até aqui, eu vou isolar esse bioma aqui, dessa forma, tem um trigo ali, na verdade eu posso pôr aqui né, que aí a água escorre, vamos isolar isso aqui, vai ser muito bom esse bioma gelado aqui, do lado aqui, eu não preciso nem pôr porta, para falar a verdade, eu só preciso abrir assim, o gás, o gás vai fazer o trabalho sujo, certo, acho que aqui já é, meio caminho andado já né, o nosso sistema, aqui, eu já vou deixar pronto já, para o próximo sistema, que vai ser o de, o de hidrogênio, mas que a gente não vai mexer agora, vai ficar aqui, assim que o jogo carregar, beleza, vamos colocar, isso aqui, e isso aqui, certo, aqui em cima vai ser o outro sistema, mas a gente não precisa mexer com ele agora, tudo isso vai estar ligado, com cabos potentes, beleza, quando é que ele vai ficar ativo, para ligar os resfriadores, enquanto a temperatura aqui dentro, estiver abaixo de 540 graus, por que 540 graus, porque a temperatura de, de vaporização do petróleo, é 538, se eu não me engano, já que tem um petróleo aqui, 539, então eu coloquei 540, enquanto a temperatura estiver, abaixo de 540, os resfriadores aquáticos, vão ficar ligados, e o interrompedor de líquido, vai ficar desligado, tá, e aí quando inverter, cai petróleo, tá, e os resfriadores desligam, beleza, isso aí vai fazer um looping, enquanto tiver petróleo, esse sistema vai funcionar, e está tudo pronto, é, aqui eu não preciso de nenhum tipo de automação, para a parte das bombas, tá, aqui pode ficar no vácuo mesmo, depois, e agora vamos começar a mexer com o encanamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que trazer o meu resfriador aquático para cá, ou o resfriador aquático, ou o super resfriante, então vamos fazer aqui uma base aqui, só para puxar ele com a bomba para dentro, vou fazer aqui um sisteminha, bem rapidinho, ok, e, vamos dar uma priorizada nesse cabo de automação, eu já quero trazer para cá, não, não quero ainda não, o que eu vou ter que mexer aqui na base, a base está completamente estabilizada, está tudo tranquilo, oxigênio, está tudo certo, energia, tem bastante, é, gás natural, a produção de termita ali não para, enquanto eu tiver nióbio e tungstênio, já que acabou o meu tungstênio, mas o volframito está entrando, então eu coloquei aqui a produção de tungstênio sem parar, então está tudo ok, eu vou ir pegando mais tungstênio lá do outro lado, já havia aqui mais volframito aqui, eu posso até ir pegando, vai produzindo mais tungstênio, tem muito tungstênio lá, não se preocupa não que não vai acabar, tem mais um pouquinho aqui, mas é pouca coisa, deixa aí, se precisar, pega depois, e toda essa água aqui vai derretendo, e vai se acumulando aqui, essa água fria, por enquanto está tudo ok, vamos acelerar essa parte aqui, aqui eu vou precisar de uma bomba, para puxar esse, pode ser de aço mesmo, que depois eu vou desconstruir ela, Beleza. Construiu ali o bloco, vamos trazer para cá o nosso super resfriante, eu tenho 200 quilos só, foi o que deu para fazer, trazer o super resfriante para cá, e ligar essa bomba aqui com os cabos potentes mesmo, depois a gente, certo, agora aqui vai ser o seguinte, primeiro a gente faz o encanamento, que a gente vai utilizar, e depois a gente coloca o super resfriante no sistema, para não ter erro depois, então aqui vamos utilizar, como é que vai ser esse sistema aqui, vai vir daqui, vai entrar nesse aqui, nesse resfriador, desse resfriador, vai passar para esse, tá, e deste aqui, volta, para cá com um espaço no meio, por que que eu vou deixar um espaço no meio, por causa da bomba, tá, por causa da bomba de que vai puxar o oxigênio líquido, então isto aqui, vou deixar dois espaços para não ser afetado, aqui é mais que o suficiente, opa, desculpa, volta, espera aí, que esse cano aqui já está errado, daqui para frente, o cano é de, aqui pode deixar que aqui eu vou colocar um interrompedor, mas daqui para lá, o cano é de termita, tá, aqui o cano vai ser, radiador de termita, a gente quer condutividade máxima aqui, nesse super resfriante, tá, então ele vai fazer esse caminho aqui, oh, espera aí, aqui não, aí, também não, aqui nós vamos ter outro interrompedor de líquido, para quem gosta de sistemas, complexos e extremamente úteis, tá, isso aqui é um prato cheio, beleza, aqui dentro eu vou trabalhar com duas bombas, por que duas bombas? porque eu vou ter um espaço grande aqui, com certeza vai dar trabalho, para puxar esse oxigênio com uma bomba só, tá, mas a, aqui pode ser de qualquer outro material, tá, aqui dentro vai ser sempre frio, então pode usar até amálgama de ouro, qualquer coisa, então, deixa eu ver, deixa eu pensar, é que se eu pôr essa bomba aqui, eu não consigo pôr a ponte, e se eu pôr essa bomba aqui, eu não consigo pôr outra aqui, então aqui eu tenho um problema, um probleminha de logística, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a bomba no meio, vou pôr uma bomba só, tá correndo o risco aí de, de dar trabalho para puxar esse material, beleza, esta bomba aqui, ela vai puxar, opa, vou pra cá, tem que remover esse tanque aqui, e já tem que trocar já, para o tanque de, eu queria muito fazer um retorno, como eu vou trabalhar com blocos duplos, até aqui, então eu quero fazer um retorno disso aqui, e eu quero controlar esse retorno, então aqui mais ou menos, aqui eu vou ter uma volta de, de oxigênio líquido, vamos fazer aqui o nosso, é o nosso tanque agora de, de oxidante líquido, tá, e esse cano aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar, e se passar, ele volta, passar, e ele volta pra cá, e vai a ponte, falei pra vocês, que esse é um sistema complicado, e demorado, pra botar pra funcionar, tá, aqui dentro, tá pronto, eu já posso fechar, deixa eu ver, deixa eu conferir, eu já tenho o sistema, que vai aquecer, aqui eu fiz tudo de, termita, interrompedor de líquido, termita, termita, os cabos são de nióbio, um cabo de alta potência, de amálgama de ouro, ponto de fusão, 1063, é, a gente vai trabalhar aqui, a 550 graus no máximo, então tá ok, eu acho que aqui, tá pronto, acho que aqui eu já posso fechar, aqui eu já posso fechar, ah não, peraí, que eu tenho que trazer, o líquido pra dentro do sistema, né, essa bomba aqui, ficou no lugar ruim, porque eu preciso pôr um interrompedor aqui, constrói a bomba, aqui eu tenho que ter um sensor, esqueci desse detalhe, tem um sensor bem aqui, eu vou puxar o cabo dele aqui, automatizado, tem que ter um sensor de temperatura, porque a gente não pode deixar congelar o, o super resfriante dentro do cano, senão ele vai quebrar aqui, se quebrar aqui, vai ser um, nossa, vai ser uma bagunça, se quebrar aqui, vamos lá, aqui vai um sensor, térmico de cano, beleza, e a bomba volta pra cá, perfeito, aqui o ideal é que eu não use o cabo de alta potência, tá, porque, por motivos óbvios, né, o cabo de alta potência, ele não passa por dentro de blocos, vai ligar esse sistema aqui, certo, certo, tá ótimo, é na hora de ligar, na hora de ligar, vamos ver se vai tudo funcionar, conforme o esperado, agora aqui, eu quero fazer uma pequena automação, e ela consiste no seguinte, tá vazio aqui, mas ele tá com petróleo dentro, tá só bugou o visor aqui, deixa eu ver, por enquanto aqui tá tudo certo, se eu colocar petróleo aqui, isso aqui já começa a funcionar, tudo ok, como é que tá esse sistema aqui, tá certo, ele tá bloqueado, e aí o refriador vai funcionar, e não passa petróleo, quando tiver abaixo de 540, quando tiver acima de 540, ele desliga, e libera petróleo, então tá ok, só não posso ligar o cabo ainda, aqui embaixo, porque senão ele vai começar a puxar, o petróleo já, e eu não quero que comece a puxar ainda, o petróleo, até aqui, aí depois eu posso ligar, sem ninguém vir construir, só que demora pra construir essa, deixa eu ver, estão construindo aqui, como é que eu vou automatizar, esse sistema aqui agora, eu não parei pra pensar nisso, eu posso colocar aqui um sensor, isso aqui é pra não ficar, como é que eu posso dizer, líquido frio, tá, dentro do cano, pra não ficar quebrando o cano à toa, o que eu vou fazer, eu vou fazer um simples aqui, veio na cabeça aqui um simples, eu vou usar um, deixa eu ver, eu vou usar um sensor, elemento, sensor de elemento aqui, esse sensor de elemento, ele vai estar ligado, em uma memória, eu quero que ele desligue sozinho, entendeu, ligar eu posso ligar manualmente, quando eu precisar, mas eu quero que ele desligue sozinho, tá, então eu vou colocar uma porta, aqui, uma memória alternada, como é que ela vai funcionar, como é que ela vai funcionar, perfeito, aqui eu coloco, um temporizador, pode ser, tanto faz, aí vamos ligar isso aqui com cabos, eu vou colocar no reset, pra ele que vai desligar o sistema, e esse aqui vai ligar o sistema, e agora eu ligo isto aqui, na bomba, como é que vai funcionar, a bomba vai puxar oxigênio líquido, certo, e vai descer, vai entrar aqui, quando tiver duas toneladas e meia, duas toneladas e setecentos, né, dois mil e setecentos quilos aqui, o oxigênio líquido vai começar a passar direto, tá, ele passando direto, ele vai subir por esse cano aqui de volta, e vai passar nesse sensor, quando esse sensor detectar oxigênio líquido, cadê, eu coloquei sensor de elemento no cano, né, quando ele detectar oxigênio, tem uma coisa errada aqui, é, oxigênio, quando ele detectar oxigênio aqui dentro, ele vai desligar essa bomba, o problema é que se eu colocar, o problema é que se eu colocar, ele vai ficar inativo, toda vez que, peraí, acho que tem alguma coisa errada aqui, se eu fizer, dessa maneira que eu tô fazendo aqui, deixa eu ver, quando chegar oxigênio aqui, ele vai resetar, e aí vai desligar, enquanto tiver, oxigênio líquido aqui, certo, mas aí depois que acabar o oxigênio líquido, ele volta a ser falso, esse aqui ficar verdadeiro o tempo inteiro, é um problema, isso aqui não pode ficar verdadeiro o tempo inteiro, senão o sistema não vai funcionar, fora isso, eu ainda tenho que trazer oxigênio pra cá, né, tem que trazer oxigênio pra cá ainda, deixa eu ver, posso trazer daqui, como é que tá o oxigênio da base? as saídas estão cheias ali, mas eles estão usando muito oxigênio, acho que se eu puxar mais oxigênio, acho que vai dar ruim, deixa eu ver como é que tá aqui o oxigênio na base, é, tá ok, mas, eu preciso produzir mais oxigênio, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, uma célula eletrolítica, se eu quiser mais, uma aqui, uma aqui, peraí que tá passando uns canos meio estranhos aqui, deixa eu, eita que bagunça, esse aqui vai usar água fria, se eu fizer isso, é porque a entrada dele tá aqui, então eu tenho que pôr uma ponte aqui, ó, eu vou aumentar a produção de oxigênio, e vou colocar mais, mais bombas, ali embaixo, pra eu continuar puxando água quente, então eu tenho que ligar, este aqui, e este aqui, e liberar as portas, já ficou tudo ligado aqui, e já tá certo, beleza, vai ficar com água este aqui, vai água quente, beleza, 82 graus, tudo certo, agora aqui eu tenho que dar uma mexida aqui, tá meio bagunçado, tem que tirar este, isto aqui, e tirar isto aqui, isto aqui eu posso descer, então aqui eu vou trabalhar com mais, duas bombas, ou mais uma bomba, mais duas né, mais uma aqui, e uma aqui, é que eu quero, não, só mais uma só de cada lado, eu vou levar uma pra cada coisa, eita, fiz de termita, aí não, aí já é demais né, aí é ostentação demais, uma bomba, termita, termita não, de amalguma de ouro, e outra aqui, beleza, tá ótimo, já iniciamos o processo, só que eu preciso definir ainda, uma outra maneira, para isso aqui, para botar isto aqui, para funcionar, eu vou pensar em outra coisa, não é tão complicado não, eu só não tinha parado, para pensar em como fazer isto, mas, isto aqui é para desligar o sistema, ele vai desligar, o problema é que quando parar, de passar aqui, o sistema vai voltar, porque, não, está certo, porque aí eu desligo aqui, a bomba vai funcionar, aí eu desligo aqui, e aí a bomba vai ficar funcionando, enquanto não, está certo, é isso mesmo, não, não precisa mudar nada não, está certinho, aqui já está pronto, aqui está pronto, só falta a entrada de oxigênio aqui né, vai vir dessa bomba aqui, já começou a produzir mais lá, as duas já estão funcionando, e aqui é o seguinte, o tubo vai sair, ele vai ser, espera aí que tem, tem coisa ali no meio do caminho, ele vai ser diretamente para lá, o tubo vai jogar, oxigênio, e no meio, e no meio, direto, uma saída de gás de alta pressão aqui, certo, não vou pôr as pontes ainda, que se não vai começar a funcionar, como é que está aqui, esse cabo aqui, está chegando a 1.700, é isso, 1.500, deixa eu ver se eu tenho alguma linha para puxar, fora do sistema, vou puxar daqui né, aqui está com 3.000, e 9.806 watts, mas aqui tem muita coisa que, que fica, que funciona quase nunca, essa linha aqui, então não tem problema, dá para ligar, a bomba aqui, e se eu ligar as duas bombas aqui, com certeza vai dar problema, se eu ligar as duas bombas, nesse sistema interno aqui, com certeza vai dar problema, então aqui, vamos ligar, essa bomba aqui, e essa bomba aqui, está com 2.010 watts aqui, 2.200, 1.500, de vez em quando, chega a 1.500, 1.600, não chegando a 1.800, dá para usar, acho que dá para usar essa linha aqui, e se não der, depois a gente muda, sem problema, e essa bomba aqui, eu vou deixar ela, só para esses trajes aqui, porque as vezes, está faltando oxigênio, olha lá, está vendo, eu vou deixar ela, só para esses trajes aqui, então vou puxar direto, a tubulação, daqui, para cá, e aqui eu põe uma ponte, ótimo, e essa ponte aqui sai, certinho, vai passar pelo filtro, de qualquer maneira, aqui, volta ao normal aqui, para a base, certinho, ótimo, perfeito, aqui vai entrar o oxigênio, eu posso manter o dióxido de carbono aqui dentro? posso, posso manter, porque ele vai virar, ele vai virar líquido, e depois ele vai até congelar, se a bomba não conseguir puxar, se a bomba puxar ele, não tem problema, vai acontecer a mesma coisa, que o dióxido de carbono, no motor lá, só vai ficar, ou nem vai entrar, acho que nem vai entrar aqui, nem vai entrar no sistema, mas beleza, então, vamos finalizar esse episódio por aqui, a gente continua esse sistema, no próximo episódio, muito obrigado, se você está curtindo o sistema, deixa seu like, estamos desenvolvendo aqui, conforme a necessidade, eu estava na cabeça com os planos, mas eu ainda não tinha bolado o layout, eu estou fazendo o layout aqui na hora, igual a gente faz nas lives, então a gente se vê no próximo episódio, se você gostou, deixa seu like, valeu, e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! e aí, e aí, e aí,